Ah, você é o melhor, ó. O Soares saindo do banheiro. Partiu viajar com o Careca pra Belo Horizonte. Eu vou ter apoio agora em todos os anos. Ó, e eu vou junto com os jogadores do Grêmio no avião. Então eu vou trazer muitos bastidores pra vocês a partir de agora aqui. Ouvir vozes que já estão chamando a gente. Ó a galera lá, quer ver? Aí, ó. Tá a torcida. A gente vai no mesmo avião dos jogadores. E é claro que a gente vai, digamos, numa parte do avião mais atrás ou mais na frente. Os jogadores vão mais à frente ou atrás. A gente vai ver agora. Onde, onde? Ali tá o Soares. Ele sempre é o último, né? Tá indo com o tablet ali, o computador. É. Ah, tem mais gente, ó. Tem mais gente. O Adriano tá indo com o lanche, eu acho. E o homem já passou ou não? Tá ali, ó. Aí, ó. Renatão, de óculos escuros. Kalef, o Brum. Boa! Vem cá, a gente não senta com eles, né? Do lado deles. Mas se tivesse que sentar do lado de alguém, Suárez, Kahneman, Renato, um só. Ah, é difícil, acho que o Renato, né? Renato? E o Suárez, não? Tá com medo. É difícil, né? Qual do bom? Tô aqui do lado do Rodrigo, ó. Os carecas se encontram, né, Rodrigo? Cara, qual foi tua última viagem com o Grêmio? Grêmio Milionários, 2012, Luxemburgo, Cléber. Vamos junto com a delegação. Aqui, ó, mais dois gremiços. São de onde? Caibí. 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 Aonde fica Caibí? Santa Catarina, galera? É, que é no extremo oeste. Quantos habitantes? 7 mil habitantes. 7 mil habitantes. Divisa com o Rio Grande do Sul. Passa a Iraí. Boa! A galera que pegou mais uma imagem aí, ó. O Renatão também foi no banheiro. Ó, o Adriel foi no banheiro, levantou e a galera aproveita pra tirar a foto. Bacana. É um privilégio da galera que tá aqui no voo, ó. O Adriel, no dom, hein? Recebendo o carinho da torcida. Chegamos em BH! Torcida do Grêmio, já lá na pista. Vamos nessa pegar o nosso buzz agora. E a bandeira tricolor tá aqui. Aí. Agora eu vou pegar vocês. Enquanto vocês acompanham a entrada de jogadores do Grêmio pro segundo hotel, eu vou dar uma prestação de serviço, que são meus patrocinadores. Principalmente no Esporte da Sorte, que trouxe o Grêmio. Trouxe a torcida, trouxe o careca até aqui. Vamos lá. Já fez o teu cadastro no Esporte da Sorte? Aproveita. Na descrição desse vídeo tem um link, você clica ali. Já faz teu cadastro pra amanhã. Aposta no Grêmio. Arquiteto Anderson Alves, tira teu sonho do papel. Conheça mais. Indo no Instagram dele também, tá aqui na descrição do vídeo. Depetiscola Italiana de Pizzaria. A farinha vem da Itália. Vale muito a pena conhecer. E Golden Brasil, chegou o momento de tu mudar os teus investimentos. Pode aumentar teu patrimônio financeiro em até 50% ao ano, comprando contratos de valorização de minérios. Vindo do careca de saber TV do meu canal, comprando 15 contratos, você ganha uma camisa do Grêmio. Saiba mais, conheça mais através do 0800 e também do WhatsApp. Vale a pena conhecer mais e mudar teus investimentos, tá bom? Pronto, passaram os jogadores do Grêmio. Fiz a prestação de serviços. Saudando especialmente os portos da sorte que nos trouxeram até aqui. Vamos conversar sobre o time? Já tô no quarto do hotel. Essa viagem também tem esses bastidores. Olha só, olha como é que são os quartos hoje em dia. São pockets, quartos pequenininhos. Tá aqui a cama, tá aqui um beliche pra alguém dormir em cima. Quarto pequenininho é isso aí, gente. É, tarifa barata também. Olha só. Cuiabano. Será que o Cuiabano pode entrar no lugar do Cristal? Seria uma grande surpresa do Renato. O Grêmio precisa de força física. O Grêmio deixou a desejar contra o Cruzeiro por causa da força física. O Renato disse isso. Olha, o Cruzeiro foi mais entregue intensamente, mas depois o Grêmio conseguiu buscar o empate. Mas foi na força física, foi na determinação que o Cruzeiro conseguiu parar o Grêmio. O Grêmio conseguiu entregar isso contra o Inter. Já com o Cristaldo e três zagueiros. O Grêmio conseguiu entregar isso com o Cuiabano no meio e três zagueiros. Então, não se discute. O Grêmio vai com três zagueiros pra enfrentar o Cruzeiro. Ponto. A questão é o Cuiabano começar o jogo ou não. A tendência é o Cristaldo. Porque não tem motivo para o Renato tirar o Cristaldo. Tem motivo pro Cuiabano entrar. Já falei sobre isso ontem. Então, o Renato deve manter o mesmo esquema que venceu o Clássico. O Grenal deixou o Cuiabano para um segundo tempo. O que o Cruzeiro fez hoje que é importante? O técnico Pepa... Às vezes eu quero falar Pepa, né? Mas o Pepa, ele analisou vídeos do Grêmio. Principalmente vídeos da bola parada que o Grêmio se fez bastante uso contra o Atlético Paranaense fazendo um gol de cabeça com o Bruno Vini. E já vem utilizando em outros jogos. Então, o Cruzeiro tá atento a isso. Vai ter força máxima no Mineirão. O técnico só não vai poder contar com o Ramiro que, infelizmente, machucou o joelho. O Ramiro tem um grande carinho da torcida do Grêmio. Tá, agora vamos falar do voo, que eu sei que vocês querem saber muito sobre isso. A gente não tem contato diretamente com os jogadores. O Grêmio fez uma parceria com as empresas para elas prestarem esse serviço e pagarem o serviço. Para não ficar tão pesado para o Grêmio. Então, o Grêmio abre uma cota de patrocínio, né? E aí o Grêmio, as marcas exploram essa viagem. Por exemplo, é o caso do Esportes da Sorte. Que colocou, por exemplo, os jornalistas, as influências que têm o patrocínio do Esportes da Sorte nessa viagem. Eu tô junto. Entendeu? Então, por isso que eu também estou aqui. E isso é muito importante deixar claro. A gente vem com a força do Esportes da Sorte. Por isso que fica o convite, cara. Se o Esportes da Sorte tá com careca, tá com a torcida do Grêmio, que também ajuda a trazer os torcedores pra cá, vem você também, vale a pena. Por que você tá em outra casa de apostas se não é o Esportes da Sorte? Essa foi uma viagem muito legal. É, obviamente, que eu consegui conversar rapidamente com a direção do Grêmio. Falei um pouquinho com o Renato. Mas tudo muito rápido. Porque, por mais que se divida o mesmo avião, existe uma certa separação. Pra que os jogadores ficam concentrados. Pra que nenhum torcedor maluco vá lá criticar alguém. Por exemplo, o Diogo Barbosa tá nesse voo. Muita gente não gosta do Diogo Barbosa. Então, também há uma preservação. Mas como eu mostrei pra vocês no vídeo, o Adriel foi no banheiro, todo mundo atacou o Adriel, tirou foto. O Suárez foi lá no banheiro da frente, então não deu pra tirar foto. Mas o Fábio tirou foto. O Grando tirou foto. Muita gente aproveitou pra registrar esse momento legal. É uma baita sacada, é uma baita ideia. A direção do Grêmio, assim, consegue parte do dinheiro. As empresas podem comercializar. E o Grêmio consegue parte ou totalmente o dinheiro pra fretar o avião. Então, foi assim que a gente viajou. Conversei com alguns torcedores também que estão muito animados. Amanhã eu vou estar lá no estádio, trazendo todos os bastidores, a cobertura completa pra você. Vem junto com o Careca. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Obrigado pela tua audiência. Te inscreva. Te inscreva e dá like, que é super importante. Vamos, Grêmio. Vamos, meu tricolor. Obrigado. Tamo junto. Fica ligado no meu Reels e nos meus stories no Instagram, que a qualquer momento tem novidade. Cobertura 24 horas, não para lá. Valeu! Tá bom? Olha.